Galera, galera, hoje eu vou pegar esse ovo, caramba, aqui, poxa, eu preciso de bloco, né, primeiro eu vou pegar esse bloco, eu não sei nem como eu consegui esse bloco, mas, ai, funcionou. Vamos descer aqui, a tocha, vamos quebrar, vamos lá, vamos lá, 3, 2, 1, agora temos o ovo de dragão, vamos voltar pra casa, vamos lá, galera, vamos aqui pra casa já, ó. Olha, rex, beleza, mano, olha o que eu peguei, velho, olha o que eu peguei. Caraca, ô, ô, caca, olha o que eu peguei, olha o que eu peguei. Agora eu tenho que mostrar pro... Flix, 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 olha isso, Flix, Flix, Flix. Flix, 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 Flix. Eu vou pular. Eu vou fazer uma plataforma agora, ó. Vamos ver. Gostei do caramba. Aí a gente faz assim, 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 assim. Aí a gente faz assim, 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 assim.